Destruidor, tô tentando rimar tudo aqui, tá? Meu casamento foi assim, irmãos. A Lu tentou me mudar, eu tentei mudá-la e a gente só foi trocando Star Wars, a espada lá, esqueci como é que chama. Como é que chama a espada lá? Sabe de luz? Eu já ia falar do Thundercats lá. Não, Star Wars vai além de mim, é da época do Ricardo. Mas enfim, para encerrar esse tópico, e eu sei que a gente não tem muito tempo, a gente não vai chegar no final dessa mensagem, mas, ore queridos, para que Deus transforme, e que você não transtorne o seu casamento. Está me entendendo? Diz amém. Segunda coisa, e eu já passo para a Lu ali, Tiago capítulo 3, o verso 10, diz o seguinte, Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Segunda coisa para você guardar no coração e abençoar o teu casamento, mude as suas palavras, mude o que você fala, seja um abençoador e não destruidor, porque a maior parte das coisas que a gente faz, é xingar, é reclamar, é murmurar. As coisas vão tudo bem? Nem sempre irmãos, mas quanto mais a gente declara, profetiza aquilo que é mal, pior vai ser. Abençoamos ou amaldiçoamos o nosso casamento, e muitas vezes nós destruímos a autoestima, não é? Talvez sua esposa se arruma, está bem assim? Não, está feio, está ridículo. As palavras tornam-se arma de guerra, pois quando falta razão para nós, os gritos começam a surgir, e a gente começa a mudar o tom de voz. Vá, fala para mim que no carro, você quando está dirigindo, normalmente a Luciana fica com o GPS, e ali se eu erro a rua, aí já, você já percebeu que o GPS do seu carro, ele é mais educado do que a sua esposa? Quando você erra, educadamente, eu acho que é só o meu, ele fala assim, recalculando rota, a 500 metros, vire a esquerda, mas se a sua esposa, o tom de voz já está alterado, ela lá atrás! Não é assim não, tá? Enfim, o seu GPS é educado igual o meu? Mas às vezes é assim irmãos, a gente destrói a autoestima, as palavras aí se tornam, o tom aumenta, não estou gritando, não, vai falar mais baixo, falta razão, é, o clima fica tenso, certa vez lá em Andirá, a gente fazendo mutirão, tudo aquilo outro, e o pessoal sempre vê a gente sorrindo, abraçando, se beijando, até aí eles viram, tá irmão? E um determinado dia, lá no mutirão assim, eu falei para os irmãos fazer uma coisa, como pastor, como líder da igreja, e ela foi e falou outra coisa, e aí a gente foi naquele ping pong, e de repente eu falei, não é desse jeito que eu falei, é assim que vai ser, aquele clima na igreja assim, ficou aquele silêncio assim, um velório, né? E aí de repente a gente olhou para os irmãos, pode ficar tranquilo irmão, está tudo bem, é assim mesmo, daí passou, mas quando a gente está fora do nosso senso, ou da nossa razão, a gente começa a mudar, porque a gente quer impor aquilo que é, mesmo que seja errado. Esse versículo, ele me ensina muito, e ele foi base, e é base, para o meu casamento durante, foi durante muito tempo, e é durante muito tempo, na questão do que, da nossa boca procede bênção ou maldição, quando a gente tem, a real noção do poder dessa palavra, Amados, isso é muito forte, a real noção, daquilo que a gente fala, traz vida, porque Deus, quando começou a criar tudo, Ele falou, haja, palavra direta, palavra de criação, é esse poder que Ele nos dá, por isso que nós precisamos estar alinhados a Ele, ao Senhor, porque muitas vezes, num casamento, eu sempre fui muito, assim, dinâmica, porque eu fui cobrada, eu fui guarda-merim, imagina, eu fui muito cobrada, trabalhei em muitas empresas multinacionais, então, eu tinha que produzir, eu tinha que mostrar resultado, então, por que eu brinquei com o Luiz, era uma pessoa que, nossa, meu Deus do céu, não era, me agradava, eu sonhando em estudar, a gente começava a namorar, ele, não, fica aqui, mata a aula, e eu sonhando com a faculdade, e ele tinha parado na sétima série, olha o acusador aí, irmãos, vamos orar, vamos vigiar, assim, um menino de Deus, era um menino de Deus, mas não tinha perspectiva de vida, assim, de crescimento, e eu, visionária, vim com, né, treinamento, tal, e eu falava, Deus do céu, até quando a gente casou, e eu falei, você vai terminar os estudos, hoje, para honra e glória do Senhor, é graduado, pós-graduado, amém, oh glória, venceu, se formou, é, um milagre, acontece aí, quem foi que falou aí? Você é Léozinho, está perdoado, por que que isso tudo é importante? Porque não vai desanimar, não vai desistir, da mesma forma, às vezes, muitas vezes, a gente tem o poder de elevar, e eu que fui criada, imagina, eu vim de uma família que as mulheres dominavam, o que a Bíblia fala o contrário, mulher, mulheres, homens, tampa os ouvidos aí, vai, tampa os ouvidos aí, nós somos, submissas, amém? Vixe! Mulheres, nós somos submissas, submissas, amém? Ricardo, eu ajudo, o mundo diz que nós não somos submissas, o que o mundo quer dizer, que nós não somos subservientes, é diferente, ser subserviente, é estar tapada, não ter visão nenhuma, ser submissa, é estar debaixo de uma missão, que Deus deu para o nosso marido, e nós como auxiliadoras, temos o dever, de elevá-los, eu estava lendo a história de Abigail, Nabal, que mulher sábia, que mulher inteligente, porque Davi estava num processo, de guerra, sendo perseguido, queriam matar Davi, porque ele era ungido rei, desde pequeno, e o que que acontece, queriam matar esse jovem, e ele pede ajuda para quem? Para Nabal, que ele tinha, achava que tinha um relacionamento de amizade, proteção, cuidado, e Nabal insensato, faz o quê? Que Davi, não vou ajudar Davi, não vou ajudar nada, o que que Abigail faz? Os servos, olha Abigail, está acontecendo isso, isso, e isso, amados, Abigail na sua grandiosidade, na sua sabedoria, ela tinha um marido ruim, ela podia falar, é oportunidade agora, para mim ficar livre, mas ela sabia, que não era só o marido, que iria morrer, ela sabia, ela sabia, que todos os homens, na onde ela morava, iria morrer, ia ficar só as mulheres, até as crianças, os meninos iriam morrer, ela prepara tudo, quando ela encontra Davi, no meio do caminho, ela já cai de joelho, e pede perdão, Davi, fui eu, fui eu, não foi meu marido, assim como você o conhece, sabe que ele é um insensato, fui eu, deixa eu te servir, mulheres, nós temos, a sabedoria, de elevar, levar o nosso marido, para baixo, é difícil, às vezes eu falo, Deus, parece que a missão, mais difícil, é para nós, mas não se engane, a missão não é mais difícil, para nós, mais difícil, é amar, assim como Jesus, amou a igreja, dando a sua vida, por ela, isso é mais difícil, homens, você daria vida, pela tua esposa, servir, não é difícil, é ter um coração, como o de Jesus, que veio e serviu, e quando nós, nos alinhamos, a vontade de Deus, quando nós, nos alinhamos, ao propósito de Deus, nós começamos, ter a sensibilidade, quando Deus, confirmou, no nosso coração, que seríamos pais, nós lá em Ponta Grossa, começamos, da entrada, no processo de adoção, só que Deus falou, não, não vai ser em Ponta Grossa, esse processo de adoção, vai ser em Mojimirim, deixa eu contar uma coisa, para vocês, em 10 segundos, o que aconteceu com nós, em 2 anos, que a gente mudou para cá, em 2 anos, que a gente mudou para Mojimirim, a gente deixou, a gente estava 15 anos, quase 15 anos no Paraná, nós deixamos uma igreja, nós deixamos uma cultura, nós deixamos amigos, nós deixamos o ministério, nós recomeçamos tudo aqui, quando nós chegamos aqui, 4 meses depois, a gente perdeu o meu sogro, o pai do Luiz, 40 dias depois, eu perdi a minha mãe, 9 meses depois, descobrimos um câncer, do meu pai, nesse meio tempo, eu descobri um câncer em mim, de nível 4, Be Hard, nível 4, meu pai faleceu, e nesse processo todo, chegou o nosso filho, e eu fui curada, fui fazer de novo o diagnóstico, o médico falou, não sei de onde que tiraram esse exame, você não tem nada, para a honra e glória do Senhor, com tudo isso, chegou o nosso filho, sabe porquê que ele é João? Porque ele é uma promessa de Deus, esses dias eu mostrei para ele, na minha Bíblia, uma Bíblia antiga, eu falo, filho, não deixa ninguém falar o contrário, você está vendo aqui, nessa data, mostrei para ele, anotado, que todas as promessas, que eu tenho de Deus, eu anoto na minha Bíblia, mostrei para ele, Deus mostrou para mim, que você seria o nosso filho, que você seria o nosso João, que você seria a boca de Deus, e amados, o meu filho é a boca de Deus, sábado passado, nós estávamos numa igreja, um pastor falou assim, nossa, vocês, enquanto estavam lá pregando, para os casais, o exo ficou aqui, com as crianças, eu estava com os homens, ah, é verdade, o Luiz estava com os homens, eu estava tendo um encontro de mulheres, e daí o Enzo ficou com os jovens, estava tendo paralelo, o encontro dos homens e os jovens, ele falou, nós começamos a fazer uma gincana, nós começamos a fazer brincadeiras, nós começamos a fazer perguntas, e o seu filho deu uma aula de Bíblia para nós, ai, nossa, quem não fica contente, né, meu sorriso, mas sabe porquê? Ele assiste televisão uma hora por dia, ele tem dez anos, ele não tem celular, as pessoas falam, vocês são muito rígidos, porque fazendo tudo isso, possa ser ainda, que em nome de Jesus não é o caso, em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos, possa ser que ainda dê errado, todo dia nós sentamos com ele, e lemos a Bíblia, sabe porquê? Ele não veio para satisfazer, o nosso ego, o nosso coração, Ele veio como herança, herança é algo que não é nosso, é de Deus, a responsabilidade é, elevarmos, não só o nosso marido, os nossos maridos, só o nosso marido, não só o nosso marido, mas os nossos filhos, ao patamar que Deus quer, então, por isso que a nossa boca, tem poder de vida ou morte, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que menino bonito, vai dar trabalho, não vai no nome de Jesus, repreende, vai dar trabalho para o diabo, exatamente, vai dar trabalho para o diabo, se depender de nós, e do Espírito Santo, que está fazendo a maior parte do trabalho, é incrível, nós profetizarmos, e a gente muda, a gente começa a mudar cada vez mais, ser transformado cada vez mais, fechando esse contexto, o nome dele vai ser João, porque nós estamos na fase final, do processo de adoção, eu só vou encerrar aqui, está encerrando, quanto? 30 minutos? vai ser João, porque estamos para a fase final, chegando com o juiz, nós vamos acrescentar o nome, porque pode se mudar o nome dele, é Enzo, mas vai passar a se chamar João Enzo de Souza, eu quero encerrar, irmãos, falando algumas coisas aqui para você, sobre mudar as palavras, e o último tópico aqui, que é mudança de atitude, que você precisa ter, você precisa sair dessa noite aqui, com postura, com decisão, com a resposta de Deus para a sua vida, ah, mas está tudo bem, pode melhorar então, faz diferente, primeira coisa, ora abençoando o seu casamento, oração é para o seu casamento, para o seu filho, para o seu trabalho, para os seus estudos, para tudo que você vai realizar, use palavras, que abençoe o seu cônjuge, não que amaldiçoe a vida dele, ora falando assim, vai ser cabeludo em nome de Jesus, até como cabeleireira não deu certo, use palavras irmãos, que valorizem o seu cônjuge, porque, se não você vai abrir portas, para o inferno, porque vai ter alguém, que vai usar palavras para o seu cônjuge, marido, esposa, que você não vai estar usando, aí são os estagiários de satanás, que vão vir, então não permita, que isso aconteça, e eu quero finalizar falando, troque a reclamação, por um elogio, que Deus, abençoe sua vida, seu casamento, sua história, seu trabalho, seus filhos, tudo que você for realizar, em nome de Jesus, amém? Amém. Posso fazer a propaganda, só ali? Espera aí, eu ia fazer uma dinâmica, mas não vai dar tempo, mas eu quero que você fique de pé, antes do Luiz fazer a propaganda, e a gente orar, o pastor Ricardo orar, fica aí de frente, para o seu amado, sua amada, você já orou por ele, por ela, você já fez isso, e amados, é um privilégio muito grande, a gente ter uma pessoa, do nosso lado, Deus ele é perfeito, em tudo o que faz, quando ele diz, não é bom que o homem, esteja só, que eu fiz o que? Uma ajudadora, um companheiro, uma pessoa, para estar ao seu lado, Deus quando ele, colocou essa pessoa, que está aí, à sua frente, ele sabia, de todos os planos, talvez você não saiba ainda, o que Deus tem, para fazer lá na frente, mas Deus tem muitas coisas, para fazer lá na frente, então, começa a render, seu coração aí, começa a orar, por essa pessoa, que está à sua frente, começa a abençoar ela, começa a falar, Senhor, está aqui, é muito mais, do que a minha metade, tira isso da sua mente, essa pessoa não é a sua metade, essa pessoa é um, com você, é o seu um, um filho, nasce do seu ventre, se alimenta, se você se alimentar, está alegre, se você se alegrar, mas ele não é um com você, o teu marido, a tua esposa, vocês são um, começa a orar, abençoar, e começa a derrubar, e tudo aquilo, que o diabo tem lançado, tudo aquilo que o diabo tem colocado, na sua mente, todas as mentiras, que o mundo tem colocado, começa a derrubar, você tem esse poder, através da palavra, através do nome de Jesus, desse Deus, que habita em você, começa a falar, Senhor, nós viveremos, para a tua glória, nós estamos aqui, Deus, e nós iremos viver, para a tua glória, por mais difícil, por mais ajustes, Deus, que precisam ser feitos, nós viveremos, para a tua glória, no nome de Jesus, assim como diz, a tua palavra, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, nós queremos viver, para a tua glória, nós queremos, refletir a tua glória, nós queremos, que os nossos filhos, as pessoas, que estão ao nosso lado, Deus, vejam a glória, do Senhor, através das nossas vidas, por isso, caia por terra, Deus, na nossa mente, leva a nossa mente, cativo, Deus, diante do teu altar, tudo aquilo, que o diabo, tem colocado, Senhor, Deus, nesse mundo de internet, nesse mundo, de 30 segundos, de 5 segundos, de tão rápido, que seja, tantas mentiras, a nossa centralidade, o nosso casamento, a nossa família, esteja naquilo, que o Senhor, tem para nós, é o Senhor, que rege a nossa história, é o Senhor, que governa, a nossa vida, é o Senhor, Deus, é para a tua honra, e é para a tua glória, abençoamos os casais, abençoamos, Senhor Deus, esta igreja, que seja, Deus, para a tua glória, no nome de Jesus, amém, amém, dá um beijo aí, e pode se assentar, quero fazer uma breve propaganda, do livro, meu casamento sem tormento, o Ricardo já anunciou, ele foi quem fez aí, a introdução do livro, para mim, então, cada parte que eu ia fazendo, o Ricardo ia lendo, eu estava com medo de, de dar continuidade, a escrita dele, porque eu acordei, um determinado dia, e falei para minha esposa, você vai ver escrito aqui depois, que não é um livro acadêmico, está irmão, é um livro de vivências, prático, bom,